Você chega comentando uma notícia, e a notícia que a gente tem para comentar hoje é sobre a recessão no Brasil. Não se está usando essa palavra ainda, mas, por exemplo, as maiores montadoras de carro do Brasil acabaram de dizer que os funcionários têm que ficar em casa, porque senão vai ter que ter demissão em massa, grandes empresas fechando, amigos meus que têm comércio dizendo, Lucinho, um dono de loja de shopping aqui em Belo Horizonte falou comigo, Lucinho, minhas lojas caíram no mínimo 60% às vendas, estamos vivendo claramente um momento de retrocesso. Eu estava assistindo a CNN, que é o maior canal de notícias do mundo, e os analistas políticos e econômicos dizendo, o mundo está à beira de um terceiro grande colapso financeiro, como nós já tivemos dois nos últimos 10 anos. Ou seja, a palavra no que diz respeito à economia não é boa. Agora entram as notícias do reino de Deus. Você tem que entender o seguinte, no reino dos homens tem o noticiário dos homens, e eles têm que falar isso mesmo. A inflação voltou, e voltou forte, o desemprego subiu como nunca, não está se produzindo, as construções pararam, quem está mexendo com imóveis está sentindo muito, quem tem comércio está sentindo muito, todos os setores da economia estão desacelerados. Isso aí beleza, deu uma notícia? Beleza. Mas se você ficar só na notícia dos homens, aí você vai agir só no mundo material. O que você vai fazer? Ai, eu não posso gastar, ai, então eu não posso viajar, ai, eu não posso produzir, ai, então agora eu vou guardar até casca de banana agora, entendeu? Eu vou... Não! Agora vem o reino de Deus. Será que tem falta no reino de Deus? Posso te falar uma coisa? Até economicamente falando, momentos assim como o Brasil está vivendo, geralmente são os melhores momentos para fazer investimento, para poder arriscar, para poder acreditar e para poder ganhar dinheiro. Então, se você é um louco por Jesus, acredite que mesmo nesse momento, Deus tem algo para você fazer e quer te prosperar e quer te abençoar. Eu não sou aquele pregador que diz, entregue a vida para Jesus, você vai ganhar um carro, ele vai ganhar uma casa e com Jesus, ele é o gênio da lâmpada que você esfrega e dá um dízimo e você faz três pedidos. Não! Não é isso não. É o contrário. O reino de Deus é bem o contrário. Ele faz pedidos para nós. Porque nós somos os servos, ele é o Senhor. Mas se você ama a Deus, sabe o que diz a Bíblia em Provérbios? Que riqueza e prosperidade é consequência da obediência. Consequência da obediência. Assim como um pai fica feliz quando um filho obedece e dá dinheiro a ele, Deus tem prazer. É prazer sim de virar o olho de Deus, de alegria, de dar dinheiro. Deus quer mais dar dinheiro para a gente do que a gente quer receber. Só que isso aí vem como consequência da obediência. A avó está sumindo, vou tomar água aqui agora, antes que ela acabe de sumir. Você quer ser próspero? Então nesse momento que o Brasil aparentemente está chué, invista, cresça. Acredite, eu tenho uma loja. O pessoal me ligou, Lucinho, vamos continuar fazendo camisa? Falei, só se for agora. E Bíblia, vamos mandar cancelar? Falei, faz o triplo. Ah, mas monta todo mundo, e a boleta vai chegar, e é 50 mil, e é 100 mil. Sapeca, Zé, faz. Mas quanto que tem na conta? Dá uma olhada aí, 2 mil. Ih, fechou, tem dinheiro demais. Achei que não tinha nada. As pessoas acham que a gente é milionário. Eu, Lucinho, as pessoas acham que a gente tem milhões. O maior dinheiro que eu já tive na minha conta bancária, o maior dinheiro que eu já tive na minha conta bancária, desde que eu nasci até agora, foi 250 mil reais que eu juntei para dar de entrada num galpão, que é onde a gente trabalha lá hoje. As pessoas acham que a gente tem 5 milhões, 3 milhões. Eu não sei nem milhão, o que eu vi um dia desse é um milho grande, que eu vi cair na rua lá. Mas eu não vou parar de produzir por causa disso. Então, quer uma palavra para o seu coração? Não entra nessa paranoia coletiva. Olha o que está aqui na minha camisa, ó. Paranoia ou pronóia? Sabe o que é paranoia? A ideia de que existe uma grande conspiração contra mim. Eu tenho raiva de gente paranoica. Ai, estão me perseguindo da igreja, estão me perseguindo em casa, estão me perseguindo trabalho. Gente chata, né? Tradução, gente chata. E isso aqui, pronóia, é o contrário. Pronóia significa a ideia fixa de que existe uma conspiração em meu favor. Traduzindo, Romanos 8, 28. Todas as coisas... Chupa a capeta. Todas as coisas... Cooperam! Cooperam, né? Combatem, não, né? Perseguem, não. Então o senhor podia parar de paranoia, podia parar de... Ai, o Brasil está falindo, o Brasil está quebrando. Ai, vamos parar, vamos guardar tudo. Vamos parar com isso e vamos viver a pronóia de Deus. Vamos viver acreditando que o melhor do senhor está por vir, apesar das notícias no mundo dos homens não serem as melhores. Esse programa está no ar para te lembrar que é hora de acreditar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.